Aí, rapaz, tirou o cinto de castidade, hein? Ih, rapaz, pode descrever. Tá mais bonitinho, igual mais, o que é você? Aí, meu irmãozinho, dá entrevista aqui pra gente, pra revista Arbochicho. Como é que você se sente não sendo assim mais um pudim? Eu tô me sentindo o bicho, meu irmão. O bicho. Nenhuma referência com a zoologia. O mesmo que excelente, magnífico, coisa muito boa. Gostei de ver, hein? Sentir firmeza, bro. Eu acho que você tem razão, brother. Eu vou deixar todo mundo pensando que eu transei com aquela mulher. Tô te falando, cara. É isso aí. É isso aí. Nabuco, Israel, nosso novo professor. Muito prazer, Israel. Israel, Nabuco, um velho amigo da família que me ajuda muito aqui. Não, 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 Paula, é isso aí. De vez em quando eu dou uma forcinha aqui, sabe? Você é professor de quê? De natação. De natação? É, de natação. Muito bem recomendado. Vice-campeão pan-americano, não é? Exato. Meus parabéns, rapaz. É sempre bom conviver com um campeão aqui dentro. Bom, eu vou fazer o possível pra corresponder, né, seu Nabuco? Não, seu Nabuco não. Seu Nabuco não. Nabuco! Você sabe que no meu tempo de caserna eu também participei de muitas provas de natação. Só que meu esporte é terrestre. Eu servi na infantaria. Olha, se você quiser voltar a treinar, pra mim vai ser um prazer. Olha aí, Nabuco, a sua chance é de melhorar esse fôlego pra aguentar as discussões com a mamãe? Nem me fale, pelo amor de Deus. Com licença. Oi, tudo bem? Oi, Roberto. Você me faz, por favor? Oi. Você apresenta o Israel ao Ericlis? Ele já tá sabendo que tem que apresentar as dependências da academia ao nosso novo professor. Sim, sim, claro. Vem comigo, vamos lá. Tá? Como com licença. Toda. Estou morto, saudade. Quase que eu não consegui chegar até aqui. Sou você que me aturde la vida. Oi, Isabela. Eu queria te falar uma coisa. Olha, tanto faz o que os outros pensam, não deixam de pensar. Eu só queria que você soubesse a verdade. Não aconteceu nada entre aquela mulher e eu. Não é o que eu fui sabendo pela imprensa. É tudo mentira, Isabela. Tudo aquilo que saiu na revista é mentira. Eu continuo pensando da mesma maneira. E continuo do mesmo jeito também. Ué, mas... Aliás, eu... Eu não sei por que eu tô te falando isso, Isabela. Desculpa, tá? Desculpa, tá, Isabela? Você tinha dito que ia me levar no boliche hoje. Agora deu pra mentir, é? Não, Fábio. Eu não te disse que eu ia te levar hoje. Eu disse que eu ia te levar quando eu voltasse de Angra. Ah, então? Não já voltou? Já, mas é que eu tô querendo ir jantar com o Roberto hoje. Vamos fazer o seguinte, Fábio. Eu te levo pra jantar amanhã, tá bom? Não, Fábio, deixa de ser chato, vai. Ah, não se mete hoje, aburu. Peraí, eu tive uma ideia. Que tal se a gente fosse a uma pizzaria? O que vocês acham? Não quero. Depois a gente podia ir até um boliche. Eu... Eu acho uma ótima ideia. Não. Bom, então se o Fabinho não quer ir, vamos nós. Vamos nós. Bom, tchau, hein, gente. Tchau. Tchau. Tchau, Fabinho. Pizzaria? Pizza? Peraí, peraí que eu vou com vocês, gente! Peraí, Tainá, quero falar com você. Lá, eu não tenho nada pra falar com você. Mas eu tenho. Escuta aqui. Eu tenho 19 anos. Faço faculdade, faço estágio. Sou totalmente responsável e independente. Ah, esqueceu de incluir no currículo que também é cafetão de garotos de programa. Você é moralista demais, Tainá. Deixa de ser puritana. Você é a mentalidade da tua mãe. Aliás, da tua mãe nada, da tua avó. Do que se dependesse da tua mãe, você já tinha transado comigo há muito tempo. Tainá! Aguenta aí, velho. Aguenta aí, velho. Ai, Deus. Ai, Deus. Aguenta aí, gente. Bota ela pra caixa, velho. Vem cá. Calma. 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 As corredoras, velho. Segura ela. Vem. Vem. Calma. Que isso, cara? Larga minha namorada!